E aqui na Mostra Conceito Ser Decora, Vitória Minas, tem uma super novidade, que a Cira agora está trabalhando com quarto completo. Renzo Serqueira, que é arquiteto, ele fez um projeto aqui lindíssimo, bem ousado por um jovem casal, que eu amei, gente. Que espetáculo esse quarto, hein? Pois é, a ideia do quarto é trazer mais um aconchego, um ar meio intimista. Então eu usei tons escuros, tons terrosos, cimento queimado, assim, para bem fechar o ambiente. Renzo, fala para a gente sobre esse quarto aqui, que os móveis que você usou para a produção, porque já que é novidade, né, tem que chegar chegando em uma Mostra de Decoração. Então, tem que chegar chegando, então foi uma responsabilidade, né? Então escolhi mais uma linha mais amadeirada, que puxa um pouco para o rústico, que trouxe essa ideia do meio ambiente. Agora tem cama, tem armário, tem mais o que para compor o quarto? Então, nessa nova linha da conceito, vem com cama, que é essa nova tendência, que é aquela antiga tendência, né, que é da cabeceira embutida. Então eu coloquei essa cama junto com o guarda-roupa. E tem também a linha de baú frontal da cama, tem a linha de criado mudo, então tem toda a linha completa para quarto. Gente, eu adorei, porque isso foi tendência esse ano em Milão. A gente via muito, né, dos ambientes residenciais, a questão da cama com cabeceira, esse retorno, né, tirando um pouquinho a questão da cama box, entrando com a cama, que é linda e que faz toda a diferença no espaço. Agora você criou aqui esse espaço, que é o ambiente, né, do jovem casal, né, um quarto do casal, e também tem uma sala de jantar completamente diferente daqui. É, pois é. Então, puxando para essa linha aí que você falou da tendência de Milão, que é trazer essa ideia da cama solta, junto com isso vem a ideia do verde no ambiente também, que foi o que eu trouxe para o quarto e principalmente para a sala de jantar, que foi a ideia de fazer esse painel verde do chão ao teto. E agora e os móveis que você usou lá? Fala um pouquinho sobre eles. Então, aí eu já optei mais por uns tons mais claros, branco, bege, para fugir mais dessa ideia do intimista, do fechado. Então, é mais uma coisa aberta, então, convidativa para todo mundo sentar na mesa de jantar. Então, essa foi a ideia para a sala de jantar. Gente, essa mostra que está linda de viver. Você consegue montar aqui a casa inteira com os móveis da Conceito CIR. Aliás, não só móveis, né? Tem adornos, tem acessórios, tem tudo, tudo que você imaginar. É só entrar aqui, pacote completo, levar para casa. E essa mostra aqui está aberta durante o ano inteiro para você vir, conferir, se encantar, se apaixonar, porque realmente está incrível e muita criatividade, né? Que são 19 ambientes, 18 profissionais envolvidos aqui nesse projeto. Lindíssimo. Parabéns, Renzo. Obrigado, Dariene. Ainda. Legenda Adriana Zanotto